Se vocês estão ansiosos assim como eu para assistir Fate, a saga Winx, que promete ser uma das séries mais incríveis de 2021. A própria Netflix não perdeu tempo e divulgou um trailer completasso da série, para mostrar o que pode e o que não pode acontecer. O trailer é muito recheado, muito eletrizante e deixa a gente pensando em milhões de coisas. Então, bora ver esse vídeo comigo, juntos, para saber o que pode acontecer se vamos ter uma guerra, transformações, tudo isso acontecendo em Fate, a saga Winx. Se você ainda não viu o trailer, corre para ver que está incrível e sensacional. Eu tenho certeza que a maioria vai arrancar os cabelos da própria cabeça. Já dá para começar falando que a estreia é sexta-feira agora, dia 22. Uma pena que a série vai ter apenas seis episódios na sua primeira temporada. Dá para a gente chamar aí de uma minissérie bem curtinha, bem rapidinha. Mas, para quem gosta, para quem é fã da série, a segunda temporada está confirmadíssima. A pegada dessa nova série é bem mais suspense do que eu imaginava. Com monstros e até mesmo as cores que eles escolheram para a série, que está um tom mais escuro, mais sombrio, mais dark. O que acompanha também a trilha sonora, mas não deixa de estar incrível. O trailer é recheado e excelente. Mais uma vez, eu aconselho vocês a assistirem. Além de ter uma pegada com mais suspense, a série também nos reserva vários momentos teen. Onde os nossos personagens estarão numa escola, terão que tratar de suas vidas amorosas, briguinhas internas. Sabe aquela coisa do tipo meninas malvadas e as meninas bozinhas? Obviamente que vai ter e a gente se diverte. Sem contar as paixões e as briguinhas e aquelas questões da vida que quase todas as séries têm trazido aí para a gente gostar, curtir e se deliciar assistindo. E é óbvio que virar fã também. Continuando a desvendar Fate, a saga Winx que vem com efeitos especiais de primeira qualidade. Poucas séries têm um cuidado tão grande com as partes técnicas. Já que a gente está falando de uma série de fantasia, obviamente que os efeitos especiais são muito, mas muito importantes mesmo. Não é só fogo, água, terra que a gente vê incrivelmente, mas barreiras mágicas, cenas de ação de cair o queixo. Afinal, as meninas não são só bolas de fogo e eletricidade. Se fosse isso, já seria sensacional e para mim estava excelente. Mas a gente consegue perceber que tem toda uma jogada meio Hunger Games e divergente. Sabe, não é só magia, tem luta, tem porradaria, pirocópteros acontecendo por todo lado. Além das personagens principais, Bloom, Stella, Terra, Aisha e a Musa. Muita gente deu por falta aí da Tecna, mas ela já foi confirmada para a segunda temporada. Então, não vamos aí nos sentir órfãos ou com raiva aí dos produtores. Calma que tudo vai acontecer no seu devido momento. Lembrando que se trata de uma adaptação, então não vai ser muito parecido com o desenho. E isso é bom, porque muitos dos fãs do desenho das Winx já estão crescidinhos e vamos poder ver uma visão totalmente diferente. Já falando das irmãs malvadas, somente uma, pelo menos por enquanto. Eu acho que isso vai mudar, eu tenho quase certeza que isso vai mudar. Mas e vocês? O que vocês acham? Vamos ver todas as três irmãs agindo, sendo malvadas aí durante toda a série? Não esqueçam de deixar aqui nos comentários. E pra quem queria começar a cantar na frente da sala, a abertura da série, sei que você vai querer ser. Uma de nós, infelizmente, as transformações não vão acontecer na série. Pode ser que em algum determinado momento na série, eles acabem fazendo uma versão pra agradar os fãs. Mas ficou bem claro numa das falas da Bloom que as transformações com asas não vai rolar, não vai acontecer. Mas, na minha opinião, calma, não me matem, eu acho que isso também é legal. Pensa só elas correndo, ai, socorro, socorro, bicho, veio pegar a transformação Winx. Do nada, tipo, não, não ia ficar legal, não ia acontecer. E aí todo aquele tempo, masia, brilho, ficaria muito esquisito no meio de uma série que tem uma pegada totalmente diferente. Uma das coisas legais que os produtores trouxeram pra série foi que cada fada consegue manipular a magia de forma aberta. É óbvio que elas têm maior aptidão com seus elementos de nascença. No caso, a Bloom com o fogo, por exemplo, a terra com a terra. E as demais fadas usando seus elementos que já estão, como posso dizer, ligados a elas de uma forma natural. Mas dá pra ver nitidamente que a Bloom não vai só usar magias de fogo. É óbvio que ela vai optar por mais vezes poderes de fogo, afinal, ela já tem uma aptidão grande com isso. Mas deu pra ver, bem no finalzinho do trailer, que ela manipula uma quantidade incrível de água. Aquilo pra mim era água, não sei se pra vocês poderia ser fumaça ou algo do tipo. Já que os poderes da Bloom são relacionados ao fogo, mas seria incrível as fadas poderem manipular várias coisas, fazer vários tipos de magia e não ficarem presas a um único elemento. Bom galera, esse vídeo já tá chegando no final e a parte mais importante é se teremos uma guerra de fadas contra monstros ou não. O trailer dá a entender que uma guerra eminente vai acontecer sim, e que as fadas precisam se proteger a qualquer custo. Tanto que a escola tem uma barreira mágica protetora. Em uma das cenas de ação entre a Bloom e mais uma outra personagem, parece que essa barreira não vai durar muito. Mas eu acredito que a grande sacada da série é sim levar a Bloom pro lado do mal. A Bloom se descontrolar dos seus poderes. Algo tipo a Fênix Negra. Tanto que várias cenas ali me lembrou muito o filme dos X-Men. Bom, e é isso. Eu acho que essa série vai ser incrível e sensacional. Com certeza uma das melhores de 2021. Eu espero que seja, porque eu tô assim muito, muito ansioso pra assistir Fate, a saga Winx. E vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar nos comentários se vocês estão hipados assim, hypados muito, querendo ver muito e assistir essa série, essa adaptação de Winx pra live action, pra TV, pro serviço de streaming da Netflix. Falou, valeu e bye bye!